Dois pais tiveram a ideia de tornar o muro da escola mais baixo, onde a relação com o colégio pudesse ser mais próxima e horizontal. Você consegue imaginar até onde essa ideia pôde chegar em três anos? Quantas pessoas ela pôde impactar nesse período? E quantas interações ela foi capaz de facilitar? Quanto ela pôde contribuir para um dos maiores desafios do país? E para o bem de todos? E quantos talentos ela pôde unir em prol de um mesmo objetivo? Há três anos, essa ideia ganhou vida. E assim surgiu a ClassApp. Uma empresa que vem revolucionando a educação brasileira e transformando o relacionamento entre a escola e as famílias. Foram muitos momentos especiais ao longo desses três anos. E queremos agradecer a todos que estão conosco nessa nobre missão de conquistar sorrisos todos os dias. E você, sabe o poder de uma ideia inovadora? E você, sabe o poder de uma ideia inovadora?